Música Seguinte, nesse vídeo nós estamos aqui para analisar mais algumas sharp pages de vocês E como vocês estão vendo, nesse vídeo finalmente eu mudei de casa Eu, eu, é, eu me mudei, é isso E bom, antes de começar e ir direto via sharp pages de vocês Eu tenho dois anúncios aqui para fazer Que o primeiro é do Mano Guiz aí Para a galera aí que não tem muito tempo para fazer farm E quer que alguém faça o farm para vocês Tenha um contato aí na descrição do vídeo do Mano Guiz aí Ele tem um preço super bacana E eu recomendo demais aí para vocês estarem fazendo farms com ele E o segundo, né, que vocês já sabem aí Que é do Mano Farofa também Com código de cupom de desconto no site dele de 10% de desconto Utilizando o cupom HDR10 E bom, dito isso, nesse vídeo aqui a gente tem alguns nicks E eu quero analisar aqui junto com vocês E bom, o primeiro dele então é a Caraca que... Vou confessar que eu achei muito bonita as cores Nem sabia que existia essa espada aqui Combinou muito com essa armor E olha que dificilmente eu, de verdade Quando saiu essa armor eu não gostei muito Mas gostei muito do set, eu vou ter que dar 9,5 de 10 Porque até a capa ficou combinando Parabéns, mano, parabéns mesmo E o O'Brien veio com um set zumbi diferenciado, mano Caraca Ô, que set brabo, velho Mano, 9,5 de 10, parabéns aí Esse set tá de verdade muito bonito mesmo Gostei bastante aí, mano Parabéns, cara Continua assim Que, mano, só set de qualidade, velho Mano, esse set aqui ficou muito bonito, mano Caraca, parece um pique meio ninja, tá ligado Essa arma convenhamos, é muito bonita Essa katana combinou demais Então, mano, 9,5 de 10 também Que tá insanamente bonito Cês tão acertando muito hoje, hein Caraca, olô, olô Ó, por mais que essa espada seja de farm Eu acredito que tu esteja farmando Mano, combinou, velho, a espada, tá ligado Eu gostei muito do set Eu vou dar 9 de 10 Porque ficou muito da hora Até a capa, mano Com as correntes e tudo Mano, perfeito, velho É incrível demais Próximo setzinho, então Mano, caraca Gostei muito das cores do set Gostei que, inclusive, mano Tu fez combinando com o pet 9 de 10, velho Incrível demais, mano Parabéns aí mesmo Essa arma, cara Essa arma que eu tô muito Muito Louco pra essa arma Eu achei muito da hora Essa arma Esse set que ficou muito bravo, mano Parabéns mesmo Cara, vou ter que dar 9,5 de 10 Porque eu gostei muito das cores, velho A mão com a capa, mano Tudo combinou perfeitamente, velho Incrível Hoje só set de qualidade, né, mano Que isso? A do Altarô, mano Caraca, essa capa Essa capa é incrível Ai, eu acho que o jogo também é lagado hoje Meu Deus Enfim Mano, até o petzinho Que, tipo, pode ser que tu esteja farmando Combinou, mano As cores Então eu vou ter que dar 9 de 10 também Hoje eu tô generoso, mano Hoje a gente tá de boa Mano, tamo de boa Ó, hoje Hummm A armor combinou com o pet Combinou com a capa Mas não combinou tanto com a espada Talvez eu trocaria uma espada Por uma espada color custom Ou que tenha detalhe em branco Em prata Vou dar 8,5 de 10 E acho que o capacete é a mesma coisa, velho A mesma pro capacete Pra espada Eu acho que eu vou fazer uma fusão Mais perfeita do que já é E o Lorde Steve aí Sempre com o setezão brabo, mano Tá meio caolho ele Mas tudo bem Mano, esse homem aqui é perfeito, velho Muito da hora Eu tô com o set, mano Vou dar 9 de 10 Eu gostei muito da espada, mano Achei bem diferenciada A espadinha é meio fininha Eu diminuo um pouco a qualidade Pra ver se Aí, ó Desbugou agora Pô Ó, ficou bonito isso aqui, hein Roxinho brabo, mano Caraca Gostei muito desse roxo, mano Até caveirinho ficou da hora Vou dar 9 de 10 Porque realmente eu achei muito da hora E vai lembrar também Que mês que vem Agora a gente vai ter As nossas stars e sword Então vamos ver o que vem por aí, né E, mano Ah, gostei de setezinho Tipo, é meio básicozinho Um pouco, tá ligado Mas eu gostei, mano Achei da hora Gostei das cores O elo combinou com a capa A pistola Tipo, tá da horinha, tá ligado Mano, tá meio caçador de De vampiro, tá ligado Uma parada meio diferenciada Mano, eu vou dar 9, velho Gostei, gostei Vamos ver o próximo setezinho Que nós temos aqui Ué Ah Caraca Mano, quanto tempo Eu não vejo essa Essa naval Eu tenho essa naval Versão azul, velho Acho muito Muito da hora E eu vou ter que dar 9, mano Mas assim Talvez Se essa espada Tivesse em tom verde Não tô dizendo que não combinou, tá Mas talvez eu trocaria O máximo a espada, mano Porque combinou Mas como tem mais Itália em verde Do que em azul Tipo, no set Eu sei que tem bastante azul também Eu acho que eu trocaria Só isso, mano Mas eu gostei bastante, mano Parabéns Aí O próximo setezinho Caraca O tamanho do set do maluco Meu amigo Mano, o bagulho nem cabe aqui De tão grande 9,5 de 10 Isso aqui tá insano, mano Parece um Titã colossal Sei lá, mano Caraca Isso aqui tá muito da hora, mano Parabéns mesmo, velho Incrível demais O teu set, cara Champion Championzinha Ficou bugado, cara Ficou bugado, cara Aqui dábem seus bugs, mano Mas eu gostei bastante Combinou tudo Muito Eu vou dar 9, mano Parabéns aí Pelo sete Phantom killer Nossa Mano Esse aqui desenterrou Do 3 de um chest Esse set inteiro Tenho certeza, mano Eu vou ter que dar 9 de 10 Porque tá muito bonito, mano Caraca, mano Cês tão se puxando, hein Ô, louco Mano, eu trocaria o tom de pele Só, velho E eu acho que a espada, na real Não sei se essa espada Ficou adequada pra isso Mas eu vou dar 8,5 de 10 Eu acho que eu trocaria esses dois O tom de pele e a espada Próximo setezinho Pô, setezinho Bonito esse aqui, hein Caraca, eu confundi, mano Mano, eu gostei muito desse set Ficou muito bonito Eu nunca achei que eu ia ver um set Com a Blade of Away Combinando em alguma coisa E realmente Combinou Parabéns, mano 9,5 de 10 Ficou muito bonito Gostei bastante, mano Caraca, esse set Mano Caraca Eu quero essa armor Por favor Eu preciso dessa armor Mano, isso aqui É 10 Apenas 10 Mano É o set mais insano Lindo que eu já vi na minha vida Caraca, mano Olha esse Pique Nougat A galera que Gostou do Nougat Perca esse setezinho aqui, mano Caraca Eu vou dar 9, velho Achei diferenciado Grande Mas não Minha galera Dá muito Ai Nossa Esse aí Puxou das antigas Pô, Master Ranger É da hora Mano Se tivesse um HUD Alguma coisa Ia ficar mais perfeito ainda Ou uma capa diferenciada Talvez Não sei Mas ficou muito da hora Eu gostei, mano 9 de 10 Caraca Quanto tempo que eu não via Mano Essa Essa Master Ranger Cara Meu Deus Memória desbloqueada Com sucesso Mano O set bonitão, mano Caraca Ah, 9 de 10, né Eu gostei muito dessa capa Mano Achei diferenciada Mas não sei se eu usaria essa capa Eu gostei Gostei, gostei Hum, amigão Acho que você está Fazendo um farmzinho Então, mano Comenta aí de novo, velho Pra Pra ser certinho No próximo vídeo Mano Esse set aqui sem comentários, né 9,5 de 10 Apenas lindo E maravilhoso, né, cara Isso aqui é apenas incrível, velho Lyrium Que nome bonito, mano Mano Talvez eu trocaria a espada Eu trocaria muita espada E talvez a capa, mano Mas Esse é meio incomoda, mano Eu vou dar 8 de 10, velho Eu vou confessar que eu não gostei tanto assim, mano Mas Aparece aí na próxima Vamos ver Trocaria o patch só E talvez o tom de pele, mano Tipo, botar um preto aqui Ia ficar mais da hora pra máscara, tá ligado Então Então eu vou dar um 8,5 de 10, mano Parabéns aí Sota Vamos ver o sota Ô, louco Pô Aí Veio 10 Apenas 10 Mano Sem comentários, né, cara Pelo amor de Deus, né, velho Cara Olha Esse homem aqui, velho Dá pra fazer Uns sets Bizarro De bonito Isso aqui é 9,5 de 10, mano Eu gostei muito Inclusive eu quero esse fundo, gente Onde é que pega esse fundo Olha esse set, mano Caraca Que isso Mano, esse set tá muito Muito da hora Tá tipo um pique meio Lordzão, mano Das trevas Paradinhas aí E eu quero ver vocês todos Participando E se você chegou até aqui E gostou do vídeo Não se esquece então De deixar o seu like E se inscrever no canal Ainda se não for inscrito E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau